Oi, 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 doçuras! Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E está aberta a temporada de Páscoa! E hoje eu vou te ensinar a fazer uma decoração super simples, gostosa, toda comestível que a criançada vai adorar. Mas primeiro, roda a nossa vinheta! Pra gente começar a fazer então a nossa decoração de Natal com cenourinha comestível, a gente vai precisar de cupcakes, eu tenho aqui cupcakes de chocolate, eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição do bolinho. Vamos precisar de moranguinhos inteiros, inclusive com a partezinha verde ainda em cima. Um pouco de água com uma gotinha, assim ó, gente, é uma ou duas gotinhas de água sanitária ou de vinagre. Ganache ou brigadeiro, qualquer cobertura que tenha cor de chocolate. Se você quiser também, eu vou deixar um link onde eu tenho a receita do ganache aqui na descrição. Esse link vai te levar lá pro blog onde tem a receita. Eu vou usar aqui óleo, biscoito óleo ou negresco, se você tiver. Só a partezinha do biscoito triturada. Chocolate fracionado, cobertura, branco. Corante para chocolate, não é corante gel, não é corante líquido, não é corante alimentício. É corante para chocolate, esse aqui é da Mix, na cor laranja. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é desinfetar essa parte verde do moranguinho, mergulhando aqui nessa solução onde eu tenho água e uma gotinha de água sanitária, tá? Então a gente mergulha bem, dá uma limpadinha, dá um tempinho aqui, fica uns minutinhos, segundinhos aqui de molho, para tirar todas as impurezas, afinal de contas ele vai ficar direto em contato com o cupcake. E deixamos secar em cima de um papel toalha. É importante que esse moranguinho, ele tenha um tamanho adequado ao seu cupcake. Ele tem que ser proporcional ao seu cupcake. Ele vai ficar um pouquinho com essa parte verde para fora do cupcake. Então ele não pode ser muito grande, nem muito pequeno. Deixamos o moranguinho secar naturalmente. Agora eu vou derreter o meu chocolate. Eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Mas se você quiser, você pode fazer também um banho-maria. Mas é importante que ele vá numa tigela de vidro, tá? E que a parte onde está o chocolate, atravessa o bul, a tigela, onde está o chocolate, não encoste na água. Fique afastado da água, tá? Encaixado. Para ele não queimar. Porque o chocolate branco ele é muito sensível, tá? Então eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E depois a gente vai tingi-lo. Depois de deixar o nosso chocolate totalmente derretido, a gente vai então colorir esse chocolate com o corante laranja, que é a cor da cenourinha. O nosso chocolate já está totalmente cor de laranja. Olha aqui. Está totalmente cor de laranja. A gente reserva ele aqui, espera o moranguinho secar. Enquanto isso a gente vai tirar então o miolinho do nosso cupcake. Eu vou usar aqui um cortador em formato circular, né? E ele vai então perfurar aqui circulando o nosso cupcake. Tiramos o miolo. Agora a gente vai pegar a nossa ganache ou brigadeiro com o bico perlé e vai circular essa parte aqui que não tem o furinho, tá? Só uma camada pode ser, bem generosa. Dessa forma. Ele ficou com o furinho ali. Agora a gente vai pegar o nosso biscoito Oreo e vai fazer como se fosse uma terrinha, pra gente fazer realmente uma hortinha. E aí a gente vai passar então o nosso cupcake aqui no biscoito Oreo. Pra fazer com que pareça uma terra. Fica assim. Agora a gente vai pegar o nosso moranguinho. O nosso chocolate cor de laranja. Eu gosto de usar assim esse pote comprido, porque aí fica mais fácil de mergulhar aqui o nosso moranguinho. E pra cake pop eu uso da mesma forma. Aí nós vamos pegar o nosso moranguinho. Vamos colocar aqui um palitinho. Vamos colocar aqui um palitinho. E vamos mergulhar este moranguinho no chocolate. Somente a parte vermelha, a parte verdinha, a gente vai deixar assim mesmo, tá? Então, muita atenção nesse momento. A gente vai mergulhar aqui o moranguinho no chocolate. E esperar escorrer todo o restante do chocolate. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Como o moranguinho estava frio e o chocolate está morninho, ele em contato com o moranguinho, ele vai secar rapidamente. Enquanto a gente espera esse chocolate secar, eu quero te avisar que nós temos vídeos novos aqui toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. E, pra você não perder nenhuma dica, nenhum tutorial, nenhuma receita, inscreva-se aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e marcando no sininho pra receber as notificações. Assim você recebe um e-mail, assim que eu posto o vídeo aqui no canal. Não perca! Depois de seco o nosso chocolate, a gente vai, então, enterrá-lo aqui no nosso cupcake, na terrinha do nosso cupcake. Então, a gente coloca ele ali delicadamente até o final, deixando uma pontinha assim pra fora, como se fosse uma cenourinha enterrada. Viu que gracinha? E ele é todo comestível e muito original. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o teu like, deixar um comentário aqui embaixo. E se você fizer esse modelinho, publica lá no Instagram e me marca. Tá aqui embaixo o meu Instagram, que eu vou adorar ver o seu cupcake também. Um grande beijo, boas fornadas e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!